O auditório da Escola Superior de Empreendedorismo em São Paulo foi palco da reunião entre diretores estaduais do SEBRAE e convidados. Em pauta, um tema de grande relevância. Central de serviços compartilhados. O CSCD é fundamental para o sistema SEBRAE. Todas as organizações que querem sobreviver nesse mundo competitivo, elas enfrentam pragmaticamente questões como custo. E nós temos, vamos falar de uma situação, departamento do pessoal, folha de pagamentos. Acontece em 27 estados e mais um no SEBRAE Nacional. Por que não isso dentro do centro de serviços compartilhados? Os principais tópicos discutidos foram redução de custos, agilidade nos processos e, claro, melhora da qualidade com aumento de desempenho. Para iniciar o debate e trazer um panorama sobre o tema, Lara Peçanha, diretora da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, analisou o processo ao cenário atual do país. A ideia foi trazer um pouquinho de como o mercado hoje de serviços compartilhados brasileiros está. Para você montar um CSCD, apesar dos benefícios enormes que eles trazem, não é tão simples. Estudos de caso e exemplos de aplicabilidade do CSCD e suas variantes foram apresentados. Dirigentes da Eletrobras e BR Supply expuseram as dificuldades, principalmente no sentido de mudança e quebra de paradigmas. Para que todos desembarquem no projeto. Quero bastante coragem para pegar alguns pontos que são importantes, pegar e atacar, por exemplo, por causa da compra de suprimentos indiretos. Você tem hoje fornecedores locais, você tem modelos atuais de fornecimento, com o cara que está lá há 20 anos fornecendo. É bom fazer, porque isso não é uma panaceia, não é um modismo. Esse CSCD existe no mundo inteiro já desde a década de 80. O Brasil está bem atrasado e todas as experiências que a gente tem visto, porque na Eletrobras tem sido assim, a gente consegue reduzir custos enormemente. Prestar serviço com qualidade, com eficiência, com menor custo, sem ter emprego de ninguém. Para os diretores do SEBRAE, a ideia é apresentar às lideranças de que é preciso mudar para aumentar desempenho, com diminuição de custos, sem comprometer a qualidade. A implementação do CSCD é um fato que não tem volta. Cada vez mais, o SEBRAE tem que gastar menos atividade meio e mais atividade fim, atendendo o seu cliente, fazendo com que esse recurso, que é tão caro para todos nós, seja bem aplicado. A gente tem que ter esse senso de urgência para todos nós dentro do sistema. Por isso que a gente estava brincando agora, a gente tem que caminhar nessa frente. Falei, ó, liga agora e marca, não é amanhã nem depois da manhã. A gente tem, efetivamente, que dar essa pilhagem é fundamental para a gente, porque a entrega do nosso público-alvo, os 15,5 milhões de bens, micro de bens empresários, estão aí fora pressionando, a gente tem a obrigação. José Gava e Tito Estanqueira, diretores estaduais, se mostraram otimistas, gostaram do que ouviram e se predispuseram a trabalhar pelo tema. A partir do momento que a gente conhece um pouco mais do tema, eu creio que a resistência vai diminuindo, principalmente nós, dirigentes, num primeiro momento, a partir do momento que você vai conhecendo a temática. E acho que ainda tem alguns aspectos que a gente pode se aprofundar para entender e, assim, poder aplicar. O que a gente quer com isso tudo é que a gente, para tomar as melhores decisões, a gente faça uma reflexão profunda, porque vai mudar. É um paradigma que vamos mudar dentro do SEBRAE, a questão cultural. Como é hoje, vai deixar de ser feito, vai ser feito de outra maneira totalmente, provavelmente mais simples, mais eficiente e muito mais económica. Mudança nos costumes. Foco em diminuição de custos operacionais, racionalização e estruturação corporativa. Assuntos tratados e entendidos. O SEBRAE segue o compromisso de melhorar seus processos administrativos. Que vale a pena tentar, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. Não vai ser fácil, não é uma jornada fácil, mas eu acho que a gente é movido a desafios. Então, o caminho mais fácil não necessariamente é o melhor. Entre nessa onda, porque é emocionante. E vocês vão estar brigando pela sustentabilidade do SEBRAE e pela empregabilidade de vocês. Dou parabéns ao SEBRAE. Não tenham medo de enfrentar o novo. O novo é o futuro.